Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estarei trazendo pra vocês agora um vídeo lá do canal do Fala de Tudo, a parte 4 daquele vídeo onde mostra os micos dos apresentadores de televisão, especificamente dos jornalistas e tal. Eu estarei vendo como eu sinto naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e pra dar umas resatas com vocês, beleza? Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o migrão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Treita, já sabe o esquema de espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho e dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E o link das redes sociais tá na descrição do vídeo pra vocês me seguirem, e também deixar suas sugestões de vídeos lá, beleza? Sem mais uma noção sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reaxe, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Fazer TV ao vivo é uma correria desgraçada. Geral trabalhando e com um corno sem mãe preparando as reportagens e as matérias que vão ao ar. Mas mesmo com todo o cuidado, nem sempre tudo sai conforme o planejado. Obrigado, obrigado! Obrigado! Desde que o apito final... As vezes é falha técnica. Nossa, cara! As vezes é falha no estúdio. Temporada de salário só entrou em vigor em uma empresa. Oxi! E as vezes é algum espírito de porco mesmo. Nossa, mas que sacanagem, cara! O materialismo vive assim mesmo. Tudo pode acontecer. E esse é o tema de hoje. Os maiores ricos do jornalismo brasileiro. Nossa! Mesmo com toda a preparação e cuidado. Pode acontecer de um pequeno detalhe merdalhar tudo. Como foi na abertura do jornal do SBT, onde os apresentadores ficaram com cara de brioco sem saber o que falar. E você vai ver no próximo bloco. Vou ver o quê? Tô vendo só o cara, ô Xerazade. Eu tenho 44 anos, o cantor Chá Asnavour. A gente volta já já já. Mas não é só no jornal do SBT do Silvio Santos que rola micas. A gente volta, velho. No ano de agosto, você vai ter no Jornal Nacional, logo depois de Força Tarefa. O Jornal da Globo, né? Perdão, no Jornal da Globo, depois de Força Tarefa, o Jornal Nacional... Parece que o casamento dos dois já não iam bem desde essa época. Mas tudo bem, a Globo é a maior emissora do Brasil. E também é o canal mais querido e amado por todos os brasileiros. Como podemos ver nesse painel com os assuntos mais comentados nas redes sociais da emissora. A gente faz uma seleção e traz alguns desses assuntos aqui. A gente vê o que tá nessa... Eu acho que eu sei que eu vi isso. Eu acho que eu vi isso daí ao vivo, se for o que eu tô pensando. Que é o Globo Lixo. Nesse momento tem vários assuntos comentados. Eu tava no trabalho que eu não vi isso, cara. Na moral. Todos amam a Globo. As 10 para as 10 da manhã. Acabou agora, por volta de uma hora da tarde. E o movimento foi bem fraco. Isso porque o consumidor encontra... Nossa. Até agora a gente não viu a presença... Você sabe o que eu tô fazendo ao vivo? Fazer esses links ao vivo às vezes pegam os repórteres. De surpresa. Deixa ela só se retirar que a gente... Deixa só fazer aqui que a gente tá ao vivo. Só um minutinho. Não, não tem minutinho. Às vezes eles estão ao vivo e nem sabem. Nossos repórteres ao vivo, espalhados em Fortaleza. O que eu tava com o Isaac ali, ó. Ainda abrindo a boca. É isso, gente. Aceita o Vora, tá começando pra todo mundo. Faz parte. Né, vamo nessa, então. Vem com a coragem do Isaac. Já, já a gente conversa com você. Giovana Teles tem informações ao vivo. Giovana... Ai, caralho. Alô, Giovana. Acho que ela não tá ouvindo a gente, hein? O repórter José Roberto Brunier tem as informações ao vivo do Globocop. Nossa. Já, Roberto? Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Artigos pra você fazer a sua decoração de casa nesse período festivo do ano. Acompanhe. Nossa. Beleza, gente. Ó, tem o que eu tenho aqui no Adir. O Adir provavelmente foi demitido. Mas tem pessoas que ficam tão nervosas que dá um surto de demência só em ficar na frente... Caralho, que maluco. Como esse Facebook que conseguiu esquecer o próprio nome. Que mesmo. Sucesso pra você também. O Lucas, a gente já conversou. Como é teu nome? Opa, é... O meu nome é... É... Ei... Pô, Guilherme, cara. Pô, vamos chamar lá do meu filho. Assim, né? Em Alvaria, eu estou ao lado de Dolores Aveiro. Muito obrigado, Dolores. Obrigada. Posso te dar um beijo? Pode. Deixa o darão. Em Portugal, você dá dois? Não. É um encadalado. Ei, com licença. Você acha que a falta de água tem trabalhado muito a sua vida? Pra mim, tanto faz. Como assim? Por que que tanto faz? Porque eu quase não fico em casa e por isso eu gasto pouca água. E você, o que você acha? Eu não me importo muito com isso, não, porque eu até prefiro tomar um suco. Nossa! Esse cara é tão burro que deve até reprovar no exame de fezes. Você é burro? Mas não é só os entrevistados que falam burriço. Às vezes, os repórteres que fazem perguntas de gente retardada. Ô, monso, o que aconteceu? O caminhão tombou? Não, ele tava cansado da viagem e deitou pra descansar. Eu já vi isso daí. Você tá bom? Isso aqui é um caravan, um charlie 208. E o que que ele faz? Ele boa. Na esquina da farmácia, o Mãos de Tesoura também deixou sua marca. Trabalho aqui na esquina, e o senhor não viu nada? Não, não trabalho na esquina, não. Trabalho dentro da loja. Ai, ai, ai. Ai, esse deu vinho. É só não morrer. Ui, tem descanso? Não pode. Nós temos competição esse ano ainda. O nosso ciclo não acabou ainda. Nós temos competição, nós temos nacional ainda. Nós temos duas etapas da Copa do Mundo ainda. O ano não acabou. Eu não queria ser atleta sua, não. Por isso que você reporta e ele é campeão olímpico. O que você tem aqui no ciclo Fuxiquinho? É o momento da maçã do amor. Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? O que é? Oi. Oi. O que você tá vendo aí? Jaca. Vocês estão vendo aqui a maçã? Vocês estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É dois. Oi? Dois. O que o pessoal não ouviu ainda não? Quem ouviu aí? Quanto é a maçã do amor? É dooooooooooo. Caraca, louco. Oi. Tem vezes a patada entre o próprio pessoal do jornal. Você já riscou um pulo desse lá no Rio Grande do Sul, ou Dai? Ó, vou confessar. Quando eu era pequena, a gente pulava de cachoeira no interior. Aposto que você também já pulou. Sim. Mas é muito perigoso e a gente vai entender já já por quê. É, e atrapalha a chapinha também, né, Dai? O cabelo fica todo... Não dá, né, Dai? Eu não faço chapinha, Fernanda. Eu tenho cabelo bom, diferentemente de você. Uuuu. O que essas perguntas de gente doente são as reportagens que são inteiramente dedicadas a algum assunto idiota? Como essa reportagem que é uma das maiores tosqueiras que já vi na TV. Ela está aqui. Uma mulher ingrata com a vida resolveu gastar milhões de reais em plásticas para ficar igual a Kim Kardashian. Já vimos um caso parecido com esse em um vídeo antigo aqui do canal. esse rapaz que gastou milhares de dólares para ficar parecido com o Kim e virou um sapo boi. Mas será que agora o resultado será diferente? A brasileira que gastou uma fortuna para ficar igual a Kim Kardashian. Essa foto é a Jennifer Pamplona. Antes de fazer inúmeras cirurgias plásticas... Já era bonita assim, cara. Para que fazer essas coisas? Eu fiz duas vezes o nariz. Eu fiz a bochecha. Coloquei, depois tirei. Depois levantei. Depois fiz o queixo. Depois botox inúmeras vezes. Silicone duas vezes. Lipoaspiração. Costela. A cara de alguém que está quase se cargando de esforço para não rir. Hoje você está investindo pesado para ser a Kim Kardashian. Ai, fala sério. Agora, atenção com vocês. Jennifer Pamplona a Kim Kardashian brasileira. Olá, Brasil! Parabéns. É horrível. Olha, a mulher... Pô, para ficar desse jeito aí? Prefiro o original. Ficou mais parecida com o suvaco dela. Olha só que mudança. Sério. Como alguém se presta para fazer isso? Ficou parecendo um bicho. Ela mirou e acertou na Anitta. O pior são as pessoas na rua. Ficou bacana, hein? Igualzinho. Ficou bem parecida, né? Ficou muito linda também. Isso para mim está idêntico. Seu parceiro, acho que eu falava é cadastro. Ah, cara, na moral, esse pessoal foi pago, cara. Foi... Pessoal foi pago. Olha só, vou te dar uns 100 contas aqui e você fala que ela está igual, tá? Aí você vai ganhar o dinheiro em fácil. Cara mais mentiroso. Não é possível, cara. pensar que ela torrou mais de um milhão de reais para ficar essa aqui no Paraguai. Podendo gastar em miojo. Falando em miojo, claro que nesse vídeo não podia faltar alguma reportagem com o povão. Né? Nessa cidade da Bahia onde as pessoas devem comer cereal de garfo para economizar leite. A dupla de palhaços Patati e Patatá fizeram uma palhaçada e cancelaram um show na cidade causando uma revolta popular. Cara, onde eu vi isso? Eu não lembro onde eu vi isso. Cara, eu acho que eu vi isso em algum lugar. Eu não lembro aonde, mano. Do Patati e Patatá que não foi lá falar do que é aí, não foi, só que parece que foi uma farsa, sei lá. Cara, eu acho que eu recebi esse link no WhatsApp, o link dessa parte no caso desse vídeo. No grupo que eu tenho. Que merda, cara. Eita, a criança estava chorando pra cacete. Quem quer brincar? Ele comeu o dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. A polícia está aqui no local. Você comprou o ingresso, quanto é a CEDC3? Eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei aqui 10. Fora aqui de 15 reais, 10 reais esse daqui que eu paguei também do meu sobrinho e da minha vizinha que trouxe pra aqui. Nossa. Eu saí do ABI e larguei meu trabalho. Foi quanto que ela gastou? Foi mais? Eu paguei pra aqui e comprei 12 ingressos. O show era de Patati e Patatá. era de Patati e Patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que Patati e Patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião? Patati e Patatá não fez essa palhaçada. Boa. Caramba, queitada criança, cara. Não, sabe qual é o pior? O pior é que sofre nem os adultos exatamente, as criancinhas, cara. Que isso, poxa... Assim, claro, os adultos sofrem por causa do money. Mas as crianças, pô, às vezes não tem nada a ver e tal. Foi na burrada ali dos pais junto ali. Então, dá pena, infelizmente. Da criança eu fico com pena, mas desse pessoal dá vontade de rir, cara. Ai, cara, quando só que ela... Ai, meu Deus. isso é uma injustiça, rapaz. O Patatá tá falso, pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo. É só a equipe do Brasil. Adultinho, né? Aqui no bairro de... Tem criança aí que não tá infeliz, não, mano. Olha, onde o chão dos palhaços seria era essa, senhor. Caraca, que merda, hein? Rapaz, às vezes não foi nem eles, cara. Foi um estelionatário mesmo se passando por empresário deles. A criança tá chorando aqui. Com medo, que ela não pode ver bliga. Ela não pode ver bliga nem polícia, que ela fica em estado de choque. Oxi. Já vai tomar o que dentro já hoje aqui. Tá aqui até agora, tá desse jeito. E tá uma foto de conterração, de respeito com a nossa população. Calma, tava desmaiada no chão, cara. Fala sério. Sacanagem, cara. E claro que não podia faltar as participações especiais dos já conhecidos e queridos Tomas Turbando Pinto, Oscar Alho, Simas Turbo e a Gêmeas Paula Tejando e Paula Nabussa. Você continua participando e a Spiritein, Djokovic e Federer, Dona Clara, Renato Lessa, Karina Sena, Paula Nabussa. Mandaram aí, comentando de Atlético Cruzeiro, América, tudo de butebol. Muita participação, vamos lá? Vamos lá, Simas. Simas Turbo, Bom dia, Karina, o Thiago Férez, mesmo mal, é o único que pode fazer algo diferente durante... A acumulação, vamos dizer assim, de valor por grupos que atuam na ilegalidade. As pessoas já estão aqui participando da nossa conversa, a Paula Nabussa, ela fala, é um péssimo exemplo de corrupção, desviar dinheiro público que deveria ser usado... Marco Aurélio, Marco Aurélio, não dá, porque é muita gente, porque é muito legal, mas olha, senti um cabeção, Gustavo Castilho... Não, 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 não. Toninho Babatrato, a Ufina Cimas Turbo, e a galera toda está acompanhando. Vamos lá mais mesmo, que agora a beijãoqueira quer assumir da maravilha de mesmo, pôas turbando, Celso Soares. Manda um beijo para mim, Michelle, um beijão para você, eu estou te esperando aqui amanhã. Oiê, sou muito fã de vocês, e minha mãe também, manda um beijo para minha tia, Ela chama Tia Romba Opa É apelido? Eu acho que ele não escreveu certo aqui Manda um beijo pro meu amigo Manda um abraço pro meu amigo Bem-gadura Que isso? É Ai, caraca Que merda, hein Então, galera, o canal fala de tudo Muito bom, cara, esse compilado Gostei aqui, como sempre, muito engraçado Essas micos, assim, quando acontece assim Naturalmente, fica mais engraçado ainda, cara Mas é, cara, o povão que é o melhor O povão é o melhor, cara Na moral, sem comparação Galera, eu vou ficando por aqui, o link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo Pra vocês deixarem like pro cara que ele merece, tá bom E eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima e valeu-a Tchau Tchau Tchau